Criptoplasia cristalizada de um quarto de graxa Cada um tem sua dor, cada um tem suas dificuldades Cabe a gente ver que a vida não só é flores, não só é sorrisos É dentro das dificuldades que você consegue força para seguir em frente Na dor o sentimento é dividido, cada um com sua dor Achei em caqueadumido para todos os vaqueiros, toda vaquerama Todos os carreteiros, boacheiros, eletricistas, mecânicos, os garipos Fala aí a potência do motor, você sabe dizer? A potência do motor, você sabe? Quantos cavalos, quantos litros cabe aí no meu canto? Não tem sentido Mas a potência do motor tem sua mão Você diz 85 cavalos? 86 cavalos Não dá pra abrir não Ah, aqui ó Alternador Fio de óleo 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 E as marchas? Fala com as marchas. A marcha, a primeira é reduzida, a primeira, a primeira, a primeira, a segunda, a segunda, a terceira. Aqui nessa zona, aqui é reduzida. Exatamente as serras, essas coisas. Três marchas? É. Aqui. Um espalhão. A embreagem aqui. Quer dizer que aqui é três marchas? É. Esse aqui ó, dois giros do motor. 10 RPM. Vai até o 30. Esse aqui é a lavanda de condição. Vai bater milha, essas coisas. Para levantar o motor. Para levantar o motor. Vai ter esse cachinho da forramenta. Para levantar o motor da máquina. Para levantar a manutenção da máquina. E esse aqui? Igual que o motor maior aí. Esse aqui é a aceleração de mão. Aqui é a casa, em bater feijão. Na roça andando, entendeu? É a gente nega esse tabinho. É a máquina. da dezembro. É a processão de reval эту. Temperatura aqui. Tem um pouco de combustível. Temperatura. Portanto de tuning o trabalho, é tantas horas que two日 trabalhadas. Caso queira a manhã vai trabalhar por hora, já tem um relógio dele agora. É original, sou um relógio. Quanto litro que você falou? 25 litros. E o anel tratou, sabe? É, o ano. O ano dela é 2001. 2001 tratou. Valeu, vaqueiro. Aí eu peguei, nós acabamos muito. Eu acho que ela tá ficando mais parada em conta, né? Aí eu acho que ela tá pegando aqui. Valeu, vaqueiro. Só não tem ar-condicionado, mas é bom. Mas a gente espera que eu coloque no ar-condicionado, porque a gente tem no ar-condicionado da hora. É, só tem dinheiro. Mas a gente tem que ter que fazer. E aí 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 E aí